Lógico que os problemas surgem, porém são coisas esporádicas e não o cotidiano. A forma que você vive, a energia da sua vida não é movida pelos problemas, mas sim pelos seus sonhos, pelo que você precisa e deve construir ao longo do seu caminho. Até que ponto eu estou me autorizando, eu estou permitindo que os problemas tomem conta da minha vida? O contrário é, eu tenho uma vida saudável e se o problema surgir, eu tomar conta dele e não o problema tomar conta de mim. E é por isso que a gente tem visto cada vez mais uma sociedade doantia, pessoas com ansiedade, crise de ansiedade, pessoas depressivas, pessoas sem energia nenhuma de fato de viver, de vontade de viver, por conta, acreditem, dessas escolhas que na grande maior parte são escolhas inconscientes, de atração de problemas, de escolher problemas, de escolher pessoas erradas para fazer parte da sua vida. . Legenda Adriana Zanotto